E aí galera do meu canal, hoje eu vou estar começando o vídeo aqui também, mostrando aqui onde eu moro Aqui ó, pra vocês aí ó Embaixo lá é meio abandonado Assim Tá começando aqui E agora vamos lá pras codornas Vou estar mostrando primeiro aqui, todos os viveiros estão sujos Vou limpar hoje é dia da limpeza Vou mostrar que tudo é sujo E depois vou estar mostrando limpo Beleza? Vou estar mostrando aqui pra vocês Eu vou estar mostrando aqui ó, estão tudo sujos aí no viveiro E depois eu vou mostrar limpinho pra vocês Aqui ó, ela cisco, suja a água, tá trocando quase toda hora Aí ó, suja Eu vou estar mostrando pra vocês todos eles sujos E depois Todos eles limpo E hoje é dia da limpeza Aqui é o casal E o casal Que eu separei É linda essa codorna Ela sai do ninho, entra, ajeita os ovos Ela nem sabe o que que ela faz Vou estar limpando aqui também Depois eu vou estar mostrando pra vocês Beleza? Agora eu vou mostrar o último aqui Tá sujo também E depois eu vou estar mostrando ele limpo Beleza? Já quero agradecer e desejar por todos os inscritos Quem não é inscrito ainda, se inscreve Deixa o like, deixa um comentário Pra que o YouTube venha Notificando vocês a cada vídeo que eu posto Aí ó Vou fazer a limpeza agora E depois vou estar mostrando pra vocês Beleza? Vou pausear aqui e já voltemos Depois com eles todos limpos Tô mostrando aqui pra vocês Como é que ficou agora Botei comida já Limpinho, maravalho embaixo Já arrumei os ninhos Botei uma terrinha pra elas Que elas adoram ciscar na terra Tudo prontinho Bem limpinha Aí a comida E agora eu vou estar trazendo elas Pra botar aqui Já mostro pra vocês Pausear aqui e já mostro Pronto aí ó Foro direto a terra Olha aí ó Viveiro limpinho Aqui tá água Uma já foi lá ver o ninho E é isso aí Agora eu vou estar limpando os outros Vou estar mostrando pra vocês Tá pauseando aqui e já volto Pronto Esse aqui é o outro limpo Comida Comida A terrinha pra elas Já botei pasta no ninho também Água limpinha Tá tudo limpinho aí ó Organizadinho Agora eu vou trazer elas aqui Tá mostrando pra vocês Pausei aqui e já volto Olha aí ó Foram direto pra terra Elas amam terra Amam mesmo E umas foram comer O machinho lá A cabeça erguida E essa aí tá na terra Olha aí ó É isso aí Agora vou pro próximo Vou pausear aqui E já volto Aqui pessoal Me esqueci também de mostrar pra vocês Aqui ó Que quando eu tava limpando Eu fui tirar a caixinha E tinha esse ovinho aí ó Ovinho branco Dentro do ninho ali Só que elas são comum ó Elas são comum Codorna comum E nunca ponharam esse ovinho branco aí ó Aí fui olhar lá dentro Lá tinha um ovinho branco lá Aí guardei ó Coisa de nunca Que elas põe tudo ovinho diferente né Não o branco Aí fui olhar dentro da casinha lá Tinha esse ovinho aí ó Branquinho Então tá pessoal Vou tá passando pro próximo Já volto com vocês Tá mostrando pra vocês aqui Como é que ficou Tá mostrando pra vocês aqui Como é que ficou Aí eu deixei o ninho Deixei os pastos Ó lá tá os ovos Ali deixei o maravalho Bem limpinho Isso aí Já botei água limpinha E agora eu vou tá pausando aqui Pra mostrar pra vocês Ó lá ela já foi pro ninho Ela tá dentro do ninho Olha aí ó Esse é o macho Ali tá ela Ficou bem limpinho aí pra eles E é isso aí pessoal Vou tá passando pro próximo Beleza? Entrou no ninho O macho sempre quer ajeitar o ninho pra ela Pra depois ela ir E é isso aí ó Tá pausando aqui Vou passar pro próximo Aí ó Limpei os dois aqui Já botei água Aqui é só a bandeja mesmo Aí a comida Vou tá botando mais Achei bem limpinha a bandeja E o outro também ó Aí a água Tá tudo ok Tá tudo ok Agora vou tá passando ali pros filhotes Limpar a casinha deles E já volto aí com vocês Aí ó Comida pra elas A água bem limpinha Aí ó Troquei a maravalha Olha aí a água E aqui tem mais comida Maravalha nova Casinha Tudo limpinha Vou tá botando aqui Já mostro pra vocês elas Aí ó 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 Limpinha pra elas Comida Tão grande meus filhotes Aí ó Água Até sujar a água É isso aí ó Agora eu vou tá mostrando também Minha chocadeira ali Que começou a descascar Pra vocês E vou finalizar o vídeo lá daí Tá bom Isso aí ó Todas as casinhas limpas Organizadas É isso aí Vou tá pauseando E vou lá na chocadeira E é isso aí galera Ó Ó Tem uns descascando lá ó Saindo do Do ovo agora Tem um picado ali Lá tem um pretinho Lá também saiu do ovo Aí o resto Eu não sei se vai descascar Tinha uns que não tava galado E é isso aí Eu vou mostrar agora pra vocês Os que já nasceram já Que eu já tirei daqui daí Beleza Aí tá os pintinhos Já que já nasceu Ó Tem um polaquinho Temos amarelinho Pretinho Olha aí ó É a lâmpada aí pra eles Tá bem quentinho aqui Tão bem quentinho A facilice deles ó E aí tem oito aqui Já que já nasceu E é isso aí galera Esse pintinho é um amigo meu Que botou pra chocar Que eu prestei a chocadeira Pra ele E E Isso aí o oito já por enquanto Aí ó E lá vamos ver Lá tá descascando mais também E assim que for descascando Eu vou trazendo pra cá Quero agradecer a cada um Que tá inscrito no meu canal Tamo junto É isso aí Quem não é inscrito ainda Se inscreve no meu canal Pra fortalecer cada vez mais Deixa o like Deixa o comentário E tamo junto É isso aí Fique com Deus Valeu Valeu